Smile and Learn Nossa, que calor! Ei, olá! Estou preparando uns picolés de morango. Com o calor que está fazendo, eu fiquei com vontade. Mas pra eles ficarem sólidos como estes, eu tenho que congelá-los e esperar um pouco. O quê? Você não sabe o que é sólido? É um dos estados da matéria. Não se preocupe, eu te explico rapidinho. A matéria, a substância da qual todas as coisas são feitas, pode ser encontrada em três estados. Líquido, como este suco de morango. Sólido, como este picolé. E gasoso, como o vapor desta panela. A bebida que tomamos está em estado líquido. A matéria em estado líquido se adapta à forma do recipiente no qual está. E o volume é sempre o mesmo. As partículas estão separadas e podem se mover. Você está vendo como elas se movem? Parece que estão dançando. Os picolés que comemos estão em estado sólido. A característica principal da matéria em estado sólido é que ela tem forma e volume constantes. As partículas estão organizadas e juntinhas. Está vendo? Por último, o estado gasoso. O vapor da panela está em estado gasoso. A matéria em estado gasoso pode mudar de volume e de forma, ocupando todo o espaço do recipiente no qual está. Viu? As partículas estão muito separadas e podem se mover livremente. Olha só! Elas parecem um pouco loucas! Você entendeu tudo? Vamos revisar. A matéria pode ser encontrada em três estados. Sólido, líquido e gasoso. A matéria em estado sólido sempre tem a mesma forma e ocupa o mesmo espaço. As partículas estão organizadas e juntinhas. A matéria em estado líquido se adapta à forma do recipiente no qual está. Sempre ocupa o mesmo espaço. Além disso, as suas partículas estão separadas e podem se mover. A matéria em estado gasoso tem volume e forma variáveis. As suas partículas estão muito separadas e se movem livremente. Isso é tudo sobre os estados da matéria. Muito interessante, né? Bom, eu tenho que ir, senão eu não vou vender nenhum picolé. Tchau! Tchau! Se quiserem continuar aprendendo, inscrevam-se no canal da Smile & Learn clicando na foca. E se quiserem ver mais vídeos, cliquem nesses quadradinhos. E se quiserem ver mais vídeos, cliquem nesses quadradinhos.